E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago, tô de volta com mais um vídeo no canal. Então galera, nesse vídeo, eu, como vocês tão vendo aí no nome do vídeo e na thumb, né? Eu vou tá abrindo os baú aqui do evento que eu tava juntando, esses baú aqui, ó, de GVG, esse daqui também que é de classificação semanal, os do evento lá, do evento de crítico, esse daqui, ó. Tá, tá dois chances de jogar tudo, eu acho que é burro aqui, tudo quanto é coisa no, no, no baúzinho. Então eu vou, eu vou dar uma pausada aqui, quando eu colocar tudo na bag, eu volto com o vídeo, beleza? Ó, quando eu colocar tudo isso daqui na minha bag, eu volto com o vídeo. É que eu volto. Voltei aqui pessoal, então eu já coloquei os baú aqui na bag, ó, não tem mais nada no player. E eu limpei a minha bag, colocando meus itens na bag pessoal, olha. Coloquei tudo que eu tinha aqui na bag pessoal, que tava ocupando espaço. E eu liberei isso daqui de espaço e já vai dar pro meu abrir os baú. Eu vou começar com esse daqui, que é o que tem mais, pra mim já, é liberar espaço. Como tem muito baú, eu vou acelerar o vídeo pessoal. Então eu vou colocar um som aí, fica um vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Can I hide you Without an alibi It's a romance life Without an alibi It took my innocence I can't wait no longer I'm playing with the monsters Everything that brought me alive But we're all like monsters Playing with the monsters They brought me alive Without no alibi It's a romance life Without an alibi It took my innocence Without an alibi Without an alibi Without an alibi Without an alibi We're all up to dawn But I can't hide it Without an alibi Without an alibi It's a romance life Without an alibi I can't wait no longer I'm playing with the monsters That's all I want to do I'm going to open it I see this I can't wait no longer Just cycle I can't wait no longer 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 o espelho de novo vídeo e como tem na hora Voltei aqui pessoal, eu vou abrir agora esse daqui do dvd Cê é louco, cês bom não dou pra nada velho Vou colocar um speed aí já que eu vou É pessoal, tá osso mesmo o drop aqui Cê é louco mano Olha isso, só poção, poção, predomínio, predomínio, poção Duas relíquias ruim aqui também, deixa eu ver Essa daqui, inovação de espírito Jogar fora Essa daqui com 30% chance de remover, é... Daqui é uma relíquia que não vai nada também Aí é outra que eu vou jogar fora Deixa eu ver, sobrou só essa daqui ó Vamos ver né, minha última esperança 40 boozinho daquele dali que você ganha no torneio aqui ó Na premiação Vou colocar aqui o 2x aqui o vídeo aqui 3x, 4x na verdade E já que eu volto Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Nada, 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 nada Ô, baúzinho, me churubi Pessoal, vou botar aqui na back o meu gol Vamos ver quantos gols eu tenho Vou ver quantos eu lucrei com barra 187, 854 187 Caralho, faltou 80k 80 Faltou 100k Ah, burrice Assim Faltou 0, baú, 0, 0, 0, 0, 0 Vamos ver Vou vender poção, vou vender pergaminho Vou vender tudo no NPC também Blob que é bom ou nada Vamos ver 26k e 900 Pessoal Poção 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 E poção Mais poção Tomar no cu Olha o pergaminho Essa skin aqui Um cristal de CD É Valeu a pena ter juntado não Bom Bom galera, esse daqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like, se inscreve no canal Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau Tchau